Ajudando os pobres, uma parte do Sermão da Montanha. Isto é o que Jesus disse para as pessoas no famoso Sermão da Montanha. Cuidado para não ajudar as pessoas só porque você quer ser admirado. Se você der dinheiro a alguém, não fique dando show, mostrando a todos o que você fez. Em vez disso, doe secretamente para que ninguém veja o que você fez. Deus sabe qual é a motivação que você tem quando ajuda os outros e o recompensará por isso.